Olá pessoal, mais uma vez, tudo bom? Aqui é Manuel Pimentel da Adaptworks e eu estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre SAFE. Na verdade eu separei aqui algumas imagens baseadas em uma famosa apresentação do próprio site da Esquire Academy, onde eu vou ter aqui algumas conversas com vocês para explicar um pouquinho sobre o que é o SAFE e como ele funciona. SAFE é um acrônimo para Scale Agile Framework, é um framework criado e suportado pela Esquire Academy, que é a instituição que sustenta, que está fazendo todo o processo de divulgação, de certificação, de preparação em torno do assunto SAFE. O SAFE foi criado pelo Jim Leffert, que é o fundador da Esquire Academy, e a Adaptworks ela é parceira da Esquire Academy. Eu sou um dos pioneiros de SAFE aqui no Brasil, começando a fazer todo o processo de divulgação, de dar treinamento, de associar empresas em cima desse assunto, e eu estou aqui exatamente para compartilhar um pouquinho com vocês essa minha experiência, essa minha visão sobre o que é o SAFE, como ele pode ajudar as empresas, principalmente na sua principal missão, que é como adotar métodos ágeis em larguíssima escala. O que quer dizer larguíssima escala? Quer dizer também que eu estou adotando métodos ágeis com vários times, talvez até envolvendo vários projetos, múltiplas iniciativas, que de alguma maneira vão começar a se conversar, precisar ter uma necessidade de sincronização. O SAFE, ao contrário do que a gente pode imaginar, isso é bem paradoxal, isso é tanto quanto contra-intuitivo, digamos assim. O SAFE, na verdade, ele é um framework, ele é uma forma de trabalho provada, provada pelo mercado. O que eu quero dizer com isso? O SAFE, no fringir dos ovos, ele está sempre uma espécie de um passo atrás do próprio mercado. É, é bem curioso isso, eu sei. Mas o que quer dizer um passo atrás do mercado? A Square Academy, ela está sempre, na verdade, olhando empresas, olhando, na verdade, diferentes empresas, sobre como que essas empresas, elas estão fazendo o ágio acontecer em larga escala. E aí ela está sempre, então, compilando práticas que funcionam nessas empresas. E essa compilação, então, ela está sendo feita em torno do que nós chamamos de Big Picture, que é exatamente essa imagem aqui, que tenta sintetizar, digamos assim, as grandes áreas que o SAFE vai atuar. Pô, André, mas é muita coisa. Não, como é que você vai usar tudo isso daqui? Isso aqui funciona como uma espécie de grande guia, tá? Para nortear nossa discussão, nossa conversa sobre como rodar metodizagem de maneira mais escalada. Ou seja, envolvendo diferentes times, sincronizando esses times, principalmente, fazendo uma abordagem com diferentes áreas, diferentes departamentos, fazendo uma abordagem que integre, inclusive, os diferentes layers que se tem na sua organização, tá? Então, notem que a missão primordial do SAFE, na verdade, é provocar, inclusive, o que nós podemos chamar de interoperabilidade. O que quer dizer essa interoperabilidade? É fazer os mundos se conversarem. Porque uma coisa é eu ter, por exemplo, o Agile só ao nível de um time rodando Scrum. Isso é muito bom, a verdade, isso é excelente. Só que, talvez isso não gere tanto valor para a organização como um todo, porque os benefícios que aquele time Scrum está obtendo, talvez fiquem restritos somente no seu universo, na sua estrutura ali. Quando a gente está usando o SAFE, na verdade, o que isso significa? Significa que a gente está utilizando essa estrutura aqui como uma espécie de guia para apoiar a seguinte reflexão, a seguinte conversa. Ok, como eu expando agora aquele benefício que a gente tem de métodos ágeis aqui no time, agora por exemplo da minha organização? Como que eu penso no portfólio, por exemplo, de uma maneira mais ágil? Como que eu organizo as diferentes iniciativas que eu tenho na minha empresa, as diferentes estruturas, as diferentes sub-organizações que eu tenho, inclusive, também de uma forma mais ágil? Como que eu integro, inclusive, outras áreas? Como que eu envolvo o pessoal do PMO, o pessoal de governança, o pessoal de áreas mais de... que não necessariamente tem a ver com desenvolvimento de software? Isso é um ponto muito importante. Hoje o SAFE, inclusive, ele está sendo utilizado, ele foi compilado, inclusive, com experiências de empresas que não somente desenvolvem software. Por exemplo, uma pequena sutileza aqui para vocês, nós estamos falando aqui, basicamente, sobre o SAFE 4.0 for Lean Software and System Engineering. O que que significa na prática? Significa que essa estrutura, ela se aplica para empresas que, por exemplo, como a Cisco, a John Deere ou a Intel, que além de desenvolver software, elas também desenvolvem hardware, desenvolvem alguma coisa embarcada, por exemplo. Então, eu tenho que fazer algum tipo de sincronização, algum tipo de integração entre esses dois tipos de mundo, tá? O software, né? A parte soft da coisa, e o físico, né? A parte mais de engenharia pesada, eventualmente. Então, o SAFE tem compilado boas experiências sobre esse assunto, e essa ability pitch, ela tenta sintetizar um pouco sobre a maneira como essas empresas funcionam com relação à adoção de métodos de age em larga escala. E, assim, esse é um dos pontos chaves do SAFE, na verdade. O SAFE, ele é fortemente baseado, realmente, nessa questão. Tanto que, depois, vocês podem, inclusive, procurar na internet alguns dos cases de SAFE, tá? Isso aqui é um pequeno print de tela de uma página da Skill Academy, tá? Se você sai skillagileframework.com, você vai encontrar uma parte onde tem case studies. Lá, você vai encontrar diferentes casos de empresas que estão adotando SAFE. Por exemplo, empresas como a Telecom, a Telstra, que é uma telecom australiana, a John Deere, a própria Intel, Nordia, que é um banco. Enfim, várias outras empresas já estão, já figuram aqui nessa lista, por exemplo. Mas, o ponto principal é, independente da empresa que está aqui, a mensagem que eu quero passar para vocês é que toda e qualquer prática presente na big picture, presente aqui nessa imagem, ela vem de uma experimentação real. Ela vem do dia a dia, ela vem do front de batalha, tá? Então, é uma visão muito pragmática. Independente de uma discussão sobre, ah, se isso é bonitinho, se isso está dentro do meu estado, da minha visão sobre o que seria o mundo ideal para as empresas, etc e tal, não. O SAFE, ele tenta ter uma abordagem bem pé no chão, realmente, de práticas, decisões que funcionam, tá? De alguma maneira, para grandes organizações, principalmente para ambientes mais enterprise, principalmente. Bom, então, essa daqui era a minha principal mensagem para vocês, nesse momento. Mas, eu queria, na verdade, aproveitar aqui e só explicar para vocês um pouquinho sobre os níveis do SAFE. Porque, como falei, essa aqui é o grande guia, mas esse guia, ele é estruturado em alguns níveis, tá? Esses níveis, na verdade, eles são quatro hoje. Quais são esses níveis? São esses daqui. Nós temos um nível de time, de programa, de value stream e de portfólio. Na verdade, value stream é um nível novo. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele aqui para vocês. Mas vamos falar sobre time, programa e portfólio primeiro, tá? Time. Resumidamente, o que está acontecendo aqui? É basicamente Scrum XP. Só que, claro, não estou falando só de um time. Eu estou falando de um ambiente onde, provavelmente, eu tenho vários times. Imagina, por exemplo, que você está trabalhando em um banco. Você tem um time de H&M, você tem um time de internet banking, transações e mobile, por exemplo. Quatro diferentes times, quatro tipos de trabalho diferentes, tecnologias diferentes e etc e tal. Só que, digamos que eu vou precisar alterar o contra-corrente. Então, por essa razão, eu preciso ter um grau de sinergia muito grande desses quatro times em cima dessa alteração, dessa alteração desse produto que é comum, de repente, nesses quatro canais, nesses quatro dispositivos ou algo assim. Então, o Safe serve muito para cenários como esse, onde eu tenho uma necessidade muito grande de dependência. Então, eu tenho que sincronizar muito o trabalho. Então, aqui, esses quatro times, eles vão estar utilizando Scrum, vão estar usando XP, ou estarão usando, por exemplo, Kanban. Não importa muito, de repente, a maneira, o método em que ele vai estar utilizando. O importante é que esses são times que vão sincronizar a sua cadência de trabalho para um objetivo maior, que é o que é dimensionado aqui no nível de programa. Onde, ali, o nível de programa serve para fazer aquela interoperabilidade que eu tenho com vocês acontecer. Onde, primeiro, eu vou integrar esses diferentes times, sincronizar o trabalho deles e vou integrar, inclusive, com o restante da organização. Trazer outras áreas da organização também para conversar, por exemplo, sobre os impactos que vão ser gerados e vão ser recebidos, digamos assim, no objetivo de cada organização que eu vou trabalhar aqui no meu trem. Depois, eu vou explicar para vocês o que é esse trem aqui. Não se preocupem com isso. Bom, então, com isso, isso aqui resume um pouquinho do que acontece aqui nesse nível de programa. O próximo nível é o nível de portfólio, que é um nível, basicamente, que tem como principal missão, principal objetivo, delinear, digamos, o mindset ágil lá na origem, de fato. Principalmente, na maneira como a gente planeja projetos, na maneira como a gente visualiza orçamentos, na maneira como a gente faz a gestão do portfólio. Então, basicamente, é correto até você entender que, quando a gente está falando de portfólio, de safe, a gente vai causar algumas reflexões sobre, primeiro, o pensamento sobre a seleção do que a nossa empresa, a nossa TI vai trabalhar e, principalmente, a maneira como a gente está organizado para atacar aqueles cases. Então, é correto afirmar, inclusive, que aqui no nível de portfólio, você quase nem fala em Scrum, em XP, esse tipo de coisa. Você está falando mais de Lean aqui, na verdade. Tanto que, por exemplo, uma das principais práticas para o portfólio é a adoção de Kanban, para fazer a gestão de portfólio. Para ambientes, para organizações que têm, de fato, uma estrutura verdadeiramente larga, o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando, de repente, de uma empresa que tem a adoção e eu vendo milhares de pessoas, de repente. Sabe esse elemento aqui, o trem, o edwardless train? Imagina que cada trem pode envolver até 125 pessoas, mais ou menos. Então, estou falando que, de repente, eu tenho vários trenzinhos desses daqui rolando nessa empresa. Então, para esse tipo de cenário, a Skylar Academy, recentemente, compilou esse novo nível aqui, que é, basicamente, um nível onde você começa a fazer a sincronização entre diferentes trens. Então, é muito específico, é opcional, nem todos os ambientes vão demandar esse nível de value stream. Tanto que, por exemplo, é até correto você afirmar que esse nível de value stream, ele é... A big picture, de uma maneira como um todo, ela é expansiva, digamos assim. Eu posso expandi-la e posso recolher. Então, eu posso visualizar a big picture normal, como era até a versão 3.0, somente com três níveis, basicamente. Ou eu posso visualizar a big picture de uma maneira mais expandida também. Ou seja, com os quatro níveis ali, dependendo da minha necessidade. Claro que o teu contexto vai determinar qual vai ser, de fato, o teu tipo de adoção envolvendo o safe. Mas, de maneira geral, o que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente por esse aspecto modular que o safe tem. Tanto que é possível, inclusive, nós entendermos que... Manuel, já que a big picture é tão grande, o que seria, de repente, a parte mais essencial, mais elementar do safe? Para a maioria das empresas, principalmente aqui no Brasil, elas também não precisam de todos esses detalhes aqui, até em nível de portfólio, eventualmente. É possível, por exemplo, nós utilizarmos aqui no Brasil, e eu tenho visto muitas empresas que se encaixam nisso, estão buscando algo nessa linha, essa versão essential do safe, do safe 4.0. Que é uma versão um pouco mais enxuta, um pouco mais focada, basicamente ela atua no nível de programa e de team. Ela assume aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho vários times aqui que tem uma dependência muito grande, preciso sincronizar o trabalho deles, então a gente planeja junto. A gente tem um nível de programa que sincroniza o trabalho de todo mundo aqui, na verdade. Tem um objetivo maior, como se fosse um grande projeto aqui de atua. E ponto, acabou. Para muitas empresas, isso vai ser suficiente. Então, note, na verdade, pessoal, que a big picture, o safe em si, primeiro, ele reconhece que desenvolvimento de software é algo complexo. Ambientes de desenvolvimento de software são mais complexos ainda, de fato. Você está falando de sistemas sociais. Então, por essa razão, você não conseguiria ter, digamos assim, um framework, um método ou qualquer coisa parecida que consiga ser aplicável para tudo que você possa imaginar. Então, o safe, ele assume que você pode ter, assim, flexibilidade de adoção. Pode ter coisas que não fazem sentido para o seu contexto, tem coisas que tem que fazer um pouquinho diferente. Então, o safe, ele tolera esse tipo de adaptação do seu framework, da sua estrutura como um todo. Beleza? Bom, essa aqui foi, na verdade, mais uma visão geral sobre o que é o safe. Nos próximos vídeos, a gente vai conversar um pouquinho mais detalhado sobre alguns elementos da big picture, tá? Muito obrigado pela atenção e até lá. Tchau.